Vó! Vó! Tá fazendo o que, vó? O café tá pronto. Oi, filho, tô aqui. Vamos tomar café? Já, já eu vou, minha filha. Já mesmo eu vou, tá? Tô esperando. Ai, por pouco, hein? Vem cá, meu amor Deixa eu te falar uma coisa Assim, você sabe que eu tô gostando muito de você Você tá muito maravilhosa, sabe? Você tá o meu verdadeiro amor Então eu queria muito, muito, muito te pedir uma coisa Porque eu quero passar muito mais tempo com você Muito mais tempo O que você queria pedir, meu amor? Então, meu amor, sabe o que é? É que o meu celular tá muito ruim Ele tá muito estragado A câmera não tá funcionando, nem a tela, sabe? Eu queria muito pedir pra você me dar um celular novo, sabe? Pra eu poder até falar com você Pra gente se comunicar melhor O que você me diz, hein? Você vai dar ele pra mim? Então, meu amor, pode comprar Compre um celular bem bonito, bem bacana Você merece, tá? No cartão Ai, muito obrigado, meu amor Sabe que você é a mulher mais linda desse mundo Eu quero me casar com você Você é tudo pra mim Tudo Eu quero ficar muito, mais, muito, mais, muito mais tempo com você Você é meu verdadeiro amor Claro que você me ama assim mesmo Desse tanto que você tá falando Claro que eu amo minha vida Você é meu amor Meu tudo Você é muito mais bonita do que a minha esposa Aquela lá Não é cheirosa que nem você Não é bonita que nem você Você é muito, mais, muito mais bonita que ela Você falando assim Eu até acredito Ah, mas é pra acreditar mesmo Porque olha pra essa mulher Mas, ó Agora eu vou ter que ir lá, sabe? Porque qualquer momento aquela chata da minha esposa Pode chegar aqui E ela não pode ver a gente junto Mas tudo que eu quero é sempre ficar com você Meu amor Você é minha vida Você é tudo pra mim Eu vou lá, tá bom? Um beijo Ai, meu Deus Obrigada por ter colocado esse homem na minha vida Tô me sentindo adolescente Eu tô amando esse homem, de verdade Ai, vó Estou amando passar esses dias aqui com você É sempre bom estar aqui com a senhora Eu amo a senhora Obrigada, minha filha Você também tá aqui comigo Eu tô amando você tá aqui, viu? E a casa é de vocês, tá? E você, amor Você está gostando também? Não, claro Claro que sim Tô gostando bastante É sempre bom estar aqui com a senhora É... E é bom que a senhora faz muita questão da gente, né? Isso não tem preço Muito obrigado, de verdade E o que eu queria falar também é que Se a senhora estiver precisando de mim pra qualquer coisa A senhora sabe muito bem que a senhora pode me chamar, né? Eu tô sempre à disposição da senhora Tá certo, meu filho Muito obrigada, tá? Então, vó Eu ia pedir pra senhora Se a gente pudesse passar uns dias aqui Porque a gente tá com os problemas financeiros, sabe? E a gente precisava E até é bom que a gente curte a senhora, né? Uns tempos, né? Porque é bom que se a gente precisar de fazer alguma coisa Se a gente precisar de ajudar a senhora em alguma coisa A gente tá aqui pra poder ajudar Aí a senhora vê Se a senhora deixa ou não Se a gente pode ficar ou não A senhora me fala, né? Se a gente pode ou não ficar Porque pra nós vai ser muito bom Eu não sei se a senhora vai achar bom Mas pra gente vai ser muito bom Claro que você pode ficar Eu tô gostando demais da companhia de vocês Pode ficar o tanto que vocês quiserem A gente tem muita vontade Então, minha filha Eu acho até bom você ficar aqui A casa é grande, você me ajuda Eu fico mais feliz Você estar aqui Ele também aqui junto É muito bom a casa É de vocês Ai, vó Mas eu tenho medo de incomodar, né, vó? Não vai incomodar, não Certeza Eu vou gostar muito que você fique aqui, tá? Então, amor Sabe que eu gosto muito de você, né? Eu quero continuar te vendo E tendo um caso com você Eu não quero com aquela mulher feia Só quero ficar com você Eu só tenho olhos pra você Você sabe muito bem disso, não sabe? Não sabe? Sim, sim, sim Então, é... Sabe o que eu queria te mostrar também? Olha aqui Olha o que eu comprei com o seu cartão, ó Esse celular lindo Que lindo Ele tem várias ferramentas Olha a câmera dele como é boa Olha Deixa eu mostrar Ó Olha, que lindo Muito boa Vou até te tirar uma foto, ó Olha como a gente é lindo A gente seria um casal lindo, né? Sim A gente vai ser um casal lindo A gente vai casar Eu vou meter o pé na bunda dessa mulher Eu vou ficar só com você Porque eu só tenho olhos pra você, meu amor Quero muito me casar com você e ser sua mulher Isso vai acontecer, meu amor A gente vai ser muito feliz Muito Porque a gente merece Você é o meu verdadeiro amor Gente, cadê o povo dessa casa? Ué, que estranho Minha avó não tá aqui? Ué A cadeira da minha avó, ela tá aqui? Onde será que tá minha avó, hein? Gente do céu Gente, mas cadê esse povo? Onde esse povo foi parar, gente? Nossa, eu não tô acreditando Minha avó com meu marido Ah, mas isso não vai ficar assim Eu vou filmar tudo Eu vou mostrar pra eles Que lindos estão pensando que é Então, meu amor, sabe? Eu tô querendo há muito tempo Comprar umas roupas novas pra mim Porque eu acho que... Eu mereço, né? Sou um cara bonito Você não me acha bonito? Eu acho lindo Então, eu preciso comprar roupas novas Até pra... Pra andar melhor do seu lado Andar mais bonito Mais arrumado Eu queria perguntar Se você... Se você não pode Comprar umas roupas pra mim Pro seu homem O que você acha, hein? De você comprar Umas roupas pra usar Claro que você merece Você é muito lindo Vai ficar mais linda ainda Tá no cartão? Ah, meu amor São os seus olhos E olha Vou comprar várias roupas bonitas Vou ficar bem bonito pra você Sabe o que eu acho? Eu acho que daqui duas semanas Eu já vou estar livre daquela... Minha chata Eu vou ficar só com você Só você vai ter meu amor Porque só você merece meu amor Eu não vejo a hora de ter você só pra mim Meu amor Vai ter, minha princesa Em breve você vai ter Eu só pra você Como você merece Pois você é minha joia rara Minha preciosidade Eu te amo muito E eu sempre vou estar do seu lado Sempre Isso não vai ficar assim mesmo Não vai Isso não se faz Eles vão me pagar Pode deixar Eles vão me pagar Eles vão ver comigo Oi Jade Tudo bem? Eu precisava muito Que você viesse aqui Na casa da minha avó Por favor, Jade Venha logo Eu preciso muito Que você venha O assunto é muito sério Por favor Venha logo Eles não perdem por esperar Isso não vai ficar assim mesmo Hoje acaba a festa deles Eles vão ver comigo Oi Jade O que você tá fazendo aqui? Não te chamei Então, dona Maria Sua neta me chamou aqui hoje Pra gente fazer uma reunião Quero que ela explique O que é que nós estamos fazendo aqui Então, doutora Eu te chamei aqui Porque minha avó Está com problemas mentais Ela tá tendo um caso Com o meu marido E os dois E os dois são safados Pilantra Uns vagabundo Que ó Que tá fazendo as coisas Em cima dos meus olhos Não é? Para de mentira, menina Mentirosa Eu não fiz nada disso, não Mentira? Mentira? É a senhora Que é uma fingida Uma sapada A senhora não tá doente Nada Olha aqui pra senhora B Olha aqui, ó Doutora Olha aqui a filmagem Eu tenho tudo aqui Gravado, viu? Não, não é bem assim Eu posso explicar Calma, amor Por favor Não é nada disso Para com esse aoê Para de fazer barraco O que você tá fazendo? Maria, olha o que a senhora fez Com a sua própria neta Isso não se faz Será? A senhora acha que isso está certo? Fala a boca Ela não é doente de nada Olha o que você fez comigo Seu safado Meu Deus, calma Não, amor Eu posso ficar Sobe daqui Não, isso não pode ficar Você não pode fazer isso comigo Não quero te ver mais Sobe daqui Por favor Vamos conversar Rua Vai embora Vai embora Tudo bem Eu vou embora Vai embora Se acalmem Acalmem Então, dona Maria A senhora está em perfeita situação De saúde mental Então a senhora tem que estar ciente Que a senhora vai ter que dividir Toda a sua herança com a sua neta Então Eu vou ter que dividir o que é meu? Eu botei ela na minha casa Ainda vou ter que dividir o que é meu De jeito nenhum E você roubou o meu marido Não é sua, safada Pilantra Olha, já te contratou você Para trabalhar para mim Não para os outros Agora você está gostando para os outros Olha, dona Maria Eu não tenho nada a ver com isso A senhora que entrou nisso Agora a senhora está errada A senhora tem que dividir Eu não tenho nada com isso Sabe o que eu vou fazer? Eu vou internar você Eu vou internar você Você está ficando louca Sua velha coroca Experimenta me internar Para você ver Experimenta Para você ver como é que vai ser Experimenta Você vai para lá sim Você roubou o meu marido E você vai para lá sim Não vou ser internada não Não vou Não vou Não Não vou